Pesados colegas, advogados e advogadas, sou José Carlos Alves, tenho 59 anos de idade, há 29 anos advogo, formei no SEUB no ano de 1987, sou pós-graduado em Direito Administrativo, realizei vários cursos de especialização em Direito Civil, Processo Civil, Processo Penal, Direito Penal, Direito do Consumidor e Direito de Família. Fui condecorado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com a medalha de Ordem do Mérito ao Judiciário pelos relevantes serviços jurídicos prestados à cultura jurídica e ao Poder Judiciário do Distrito Federal. Conheço os dilemas e as dificuldades da advocacia. Ao longo dos 29 anos de militância intensa na advocacia, agreguei valores na minha vida que me credenciam a postular a vaga de desembargador no 5º Constitucional do Tribunal de Justiça e dos Territórios. Sendo assim, peço aos nobres colegas e colegas que confiem em mim, que me deem o voto para que eu possa ingressar no tribunal e levar a voz atuante da advocacia para melhor servir a justiça do Distrito Federal. Muito obrigado.